Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim dar uma dica para vocês e testar com vocês três produtos que o pessoal fala um tanto aí que é bom para limpar a boca de fogão, que é o sabonete, gente, esse sabonete que vocês estão vendo, o creme dental, que eu vou testar com vocês também, e o detergente com vinagre, tá? A junção desses dois aqui, ó. Então, eu tenho aqui as bocas do meu fogão, olha como elas estão, gente, elas ficam assim acinzentadas, eu não sei se dá para ver bem aí no vídeo, ó. Meu fogão não é um fogão novo, é um fogão bem antigo, mas olha como elas ficam. Então, para dar brilho nela, eu sempre tenho que fazer esse polimento. Mas, como as meninas têm muita dúvida, qual o melhor produto para a gente fazer isso, no caso, não sendo produto caseiro, né? Porque o produto caseiro, ele se torna até mais potente, devido às coisas que a gente coloca. Mas, para as meninas que não fazem os produtos caseiros, elas sempre gostam dessas dicas que eu dou. Então, a gente vai limpar cada boca de fogão com o produto. E eu vou deixar uma boca se limpar, para no final a gente ver, comparar um com o outro, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, já vou separar essa boca aqui, todas estão iguais, tem umas que estão até mais sujas do que essa, mas eu vou separar esse aqui. E daí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar... Não, vou começar pelo sabão, tá? O sabonete, no caso. Então, deixa eu escolher aqui uma para limpar com sabonete qualquer um. Vou limpar essa aqui com o sabonete agora. Eu vou cortar um pedacinho, para não ter que usar o sabonete todo. E esse aqui, eu sempre deixo embaixo da pia, tá? Eu tenho essa mania. Então, vamos lá usar? Não precisa de força, gente. Só é jeitinho mesmo. Então, gente, eu dei um leve polimento, eu não esfreguei muito, muito, só realmente com a mão leve, tá? E para mim foi satisfatório, ó. Ficou bem brilhante. Não sei se dá para ver aí. Mas, olha. Deixa eu pegar o comparativo, porque a gente não limpou, ó. Será que dá para ver? Olha isso. E agora, a gente vai continuar fazendo teste. Eu vou deixar isso aqui do lado do Lux, para não misturar. E a gente vai testar agora o detergente com vinagre, tá? Então, vou pegar um pouco de detergente aqui. Esse aqui é aquele detergente do mercado. É o que eu transformo um em dois, tá? Mas, pode ser o do mercado comum mesmo. Vou pegar um pouco do vinagre. Vou jogar por cima. Vou começar a esfregar com detergente. Então, gente, olha o que ficou. O que eu fiz com o detergente com vinagre. Vamos comparar com o anterior. Olha isso. Vê se dá para ver a diferença. Olha o que eu fiz com a Lux. Estou achando que esse aqui está mais brilhante. Eu esfreguei do mesmo jeito, na mesma quantidade de tempo, tá? Agora, eu vou deixar esse aqui junto com o vinagre e o detergente. E agora, a gente vai para a pasta de dente. Polimento com pasta de dente. Vamos ver. Eu gosto muito da pasta de dente no inox, tá? Isso aí, sem dúvida. Mas, vamos ver agora diretamente ela sozinha no alumínio. Vou pegar esse aqui. Vamos começar. Eu vou esperar agir por alguns minutinhos. Aqui. Pelo menos cinco minutos. Daí, eu volto para esfregar. Aí, eu só vou esfregar mesmo com o bombrinho. Eu não vou colocar detergente nenhum. Vamos ver. Gente, voltei. Aqui, ó. Vou lavar melhor aqui o bombrinho para tirar todo o resquício do... Acho que eu quero... Vamos começar a fazer o polimento, tá? Vou confessar para vocês que está um pouco ruim de esfregar. Está amarrando muito. E eu acho que é porque está sem o detergente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouco de detergente. Esse aqui é a primeira tentativa, viu, gente? Que eu estou fazendo com a pasta de dente. Aqui, na boca do fogão, é. Agora ficou melhor. Pessoal, está aqui o resultado. Eu não gostei do resultado. Esfreguei ao mesmo tempo que eu estou marcando aqui, tá? E assim, não saiu preto. Oi, meu amor. Não saiu preto. Claro que se eu quisesse continuar esfregando aqui, eu creio que sairia, ó. Porque começou a sair. Mas não saiu na mesma quantidade de tempo que eu usei o sabonete e o vinagre com detergente. Então, eu não gostei da pasta de dente para fazer isso. A pasta de dente é boa? É boa. Principalmente para o inox. E eu já fiz até receita aqui no canal com a pasta de dente. E ficou uma pasta maravilhosa. Principalmente porque as minhas panelas são panelas de inox. Mas, para limpar diretamente a boca do fogão, eu não gostei. Já que eu vi algumas dicas dessa no Facebook. Então, eu vi meninas dando dicas de vinagre e detergente, do sabonete de luxo e da pasta de dente. Por isso que eu resolvi vir testar. Mas, a gente tem que mostrar a verdade aqui para vocês, ó. Essa aqui foi com a pasta de dente. Que parece que ficou até pior do que antes. Não sei se dá para ver aí. Olha isso. Não gostei, não. Essa foi com a pasta de dente. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu limpar logo aqui. E eu mostro o resultado para vocês. Então, pessoal. Vamos lá. A verdade, olha. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu limpei com o luxo. Olha como ficou. Aqui eu limpei com o detergente e com o vinagre. Aqui eu limpei com a pasta de dente. Tadinha, gente. E vou mostrar para vocês. Aqui não foi limpa, tá? Que foi essa aqui. Olha. Tão vendo? Ficaram bem similares, não foi? Olha isso. Para mim não limpou muito. Começou a limpar. Mas, pela quantidade de tempo, não limpou muito. Então, o mais eficaz para limpar as bocas do fogão. Se pudesse a minha, que nem a minha de alumínio, gente. Realmente o sabonete e o vinagre com detergente. Sendo que o sabonete eu gostei mais. Eu achei que ficou mais brilhoso. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente, tá? Um vídeo só para a gente ver realmente qual a melhor maneira de limpar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, tá? E não esquece de se inscrever e de compartilhar aí com todas as donas de casa. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.